voltou, então estamos de volta galera, continuando aqui a partida 4x1 para o Team Dignitas não perdemos nada, só esse round que é um econômico do Natus Insuri e o Zeus, tá de Desert Eagle já foi derrubado, eliminado 5 Team Dignitas, 1 para o Natus Insuri eu sou o Bida, agora chegando junto com a gente, tá o Chester aqui nos comentários, fala aí Chester, beleza? tá tudo, tudo tranquilo vamos aí para o time do jogo então né estamos aqui para mais um confronto e agora duelo de nave Dignitas Dignitas que ninguém esperava chegar tão longe, pelo menos talvez os maiores fãs dos caras esperavam, mas nenhum dos críticos analistas poderia esperar o Dignitas passar é verdade, ninguém esperava a Bida, era uma equipa aliás, ninguém esperava eu acho que nem esperava ter luz aqui e como é que isto funciona, isto foi por qualificação ou foi inscrição, convite? convite, provavelmente ah, ok, ok é que o Dignitas deve ter tentado buscar enviãs e fanáticos que deve ter declinado o convite e aí o Dignitas deve ter acabado ganhando esse e tá valendo a pena chegar até a semifinal venceram de times como o Mousesports tiraram o Virtus Pro do campeonato e se o Dignitas passar do NAV vai ser um absurdo porque a equipe do NAV venceu os dois jogos e ia ser derrubada aqui na semifinal mesma coisa que aconteceu por equipe do Astralis então as duas equipes que perderam a primeira rodada poderiam chegar até a final seria uma coisa bizonha e se assistir agora vamos ver vamos ver se vai ser isso por enquanto começando muito bem o Tindinditas quebrando realmente o NAV eles venceram ali o 3 pistos 3 rounds iniciais e agora vão vencendo mais 3 rounds agora em sequência o Guardian tentando utilizar aquela cabeça de sete recuperada 20 segundos faltando pode vencer esse round o NAV mas agora atropelado pelo lado conseguiu boas iluminações ainda é nato vai ficando agora 1 contra 1 se guarda tropada ali pra trás do quadrado o Zeus ainda não tem essa informação vai cortar o Kiev de frente e vai garantir o round pro Natus Vincere ponto do NAV 5 a 2 5 a 2 ponto do Natus Vincere a equipe jogadores ucranianos russos e também da Eslováquia enfrentando Tindinditas que são formados dinamarqueses aqui o Messier Rubino com o Figue Tensky e o Kiarb Smoke na frente do Guardian ele vai procurando alguém ali por cima dela mas até agora ninguém aparece pra ser pescado o Zeus enquanto isso vai começar a escutar os jogadores tentando dominar esses passos dentro da queda por enquanto ele salvou a sua Smoke prepara uma flash pra dar a cara por aqui opa olhou o Messier ele não ficou cego não fica cego o Messier enquanto o Cisd vem trabalhar junto com o Zeus aqui lá vem o jogador terrorista encontrou o Zeus com granada na mão foi finalizado por ali enquanto o Cisd agora tenta se virar pra segurar o jogador da passagem escapou da flash muito bem lá vem agora que terrorista a flash agora foi perfeita na testa do Cisd o que é isso rapaz? não foi o cara do ar não me diga que foi o Tensk tava voando ali e acabou com o jogador agora o guardia acerta uma galera deixa dano no Tensk ali 40% de HP pra ele 7% no config Molotov o Tensk ia fugindo em cima dessa direção conseguiu recuar com 20 de vida enquanto o guardia encontra o config e agora é 1x1 chega na C4 não clicou nela o guardia acabou errando o clique agora clica o Tensk vai ter que dar a cara apareceu o guardia garante o duelo e vale a defesa a C4 a tempo ponto pro Navi 5 tingintas 3 natos vincer oh Bida cada vez mais eu acho que esta equipa dos navi é o guardia e mais fato não faz diferença quem tá lá desde que esteja o guardia aquilo funciona é sem dúvida um jogador à parte nesta equipa dos natos vincer os time dignita estão a trabalhar já surpreenderam e já não tem nada a perder chegaram nesta fase portanto a partir daqui tudo que conseguirem vai ser uma vitória para eles ah certamente eles não tem nada a perder eu falava na entrevista não tinha nada a perder aqui foram como total underdog e tá satisfeito aqui de chegar em terceiro quarto lugar do campeonato mas realmente quer tirar aqui a casquinha do Navi lá vem os jogadores aqui em direção ao bombo site B o Navi fica cego o Flashes entrando bem dos jogadores o Dinkas boa abertura do Rubino o Navi traz de volta mas traz também o Dinkas deixa tudo igual 3 contra 3 agora Rubino o Molotov acabou em cima da smoke do jogador ali para que bloqueava a visão do Guardiã gastando a Molotov em vão enquanto o Navi vai rolar um pezinho o Flames sobe vai vir pelas costas do jogador mas o Rubino tá bem posicionado para enfrentar o Tenski também marcando para ali o Guardi já derrubou o Config só que eles têm que ficar espertos o Flames tá chegando lá vem o Rubino conseguiu segurar a passagem dele o Flames acho que não pegou a informação do segundo só viu onde tá um jogador o segundo tava escondido ainda o Navi faz uma smoke chega até a C4 o Guardi vai dando a volta aqui no Bambus a gente encontrou o Tenski errou o tiro agora a única esperança do Guardiã é defuser direto no meio da smoke sem o kit de defuse ele escapa do jogador mas agora entrega o fato que não tá defusando vai tentando fugir para guardar o WP mas não conseguirá ponto do Tenski mais uma vez que a C4 nem explode para levar o jogador junto com ela é estes dois segundos estão-se a revelar muito maus e muito pouco é que a bomba nem explode num jogo normal digamos assim antes desta atualização de tempo a bomba com certeza iria arrebentar pronto mas é assim foram estas as alterações quanto a time de Ignitas tá a jogar muito bem Bida tô muito surpreendido com esta equipa a sério com certeza terrorista deles da da Campbell tá mandando muito bem o Digitas eles que jogaram esse mapa se não me engano as duas melhores de três que eles disputaram tem que correr atrás do resultado acabei não como eles são do grupo B acabei não cobrindo o grupo B quem cobriu foi o Lory mais cedo mas aqui na semifinal tô acompanhando tem aí na mão Chester diz tem na mão os resultados do Digitas na fase de grupos na Campbell é rápido vou buscar é rápido beleza a MSL continua avançando buscou os erros leva também o guardia ali por trás enquanto o Edward vai abrindo passou da mira do primeiro jogador procurou o MSL lá por trás e agora ele tá preso por aqui solta a flecha o flecha chegou muito o Rubino mas já tinha chegado na posição de buscar o frag enquanto o frame encontra uma desert mas não é suficiente pra segurar o Tensk 7x3 por Tindignitas só econômico e o 9p de um timeout agora pode falar pode falar não tu queria saber o que os Digitas é os resultados recentes deles aqui de na Campbell ok Digitas ok no Campbell tá bem vou já ver deixa eu pegar aqui ora Cobblestone ficou 16x4 contra os Mousesports Spam contra o Mousesports e contra o Virtus Pro foi pro AT foi pro AT 22x20 eu acho Cobblestone 22x20 certo exatamente correto então venceu o Virtus Pro venceu o Mousesports aqui nesse mapa e eu tô vendo um comentário no chat o cara falou porra mano como que o Team Digitas como que o Nave é burro como é que eles deixaram passar o mapa o melhor mapa do Team Digitas cara o Nave ele tem um veto fixo ele é obrigado a vetar a cash porque ele não joga a cash então por mais que o Digitas possa ter a pior cash do mundo o Nave tem não vai vetar não vai deixar de vetar a cash e o Team Digitas com certeza escolheria a cash se fosse o caso então o Nave prefere tirar o seu mapa que não joga e jogar o mapa do adversário e a Nave não é ruim na Cobblestone não pode fazer um estrago olha venceram aqui 16-12 contra os Envias por exemplo atenção a equipa dos Envias né e os Nave venceram 16-12 ok o Nave Envias é bom uma boa equipe na Câmara um dos mapas favoritos dos caras então realmente é um resultado bastante favorável que o Nave trabalha bem uma travadinha ali na conexão também levaram um atropelo levaram um atropelo dos Fanatic 16-7 é Fanatic né Fanatic a gente já começa e acho que a maioria das equipes hoje em dia tá com um mapa que eles vetam fixo acho que o Fanatic não tem o Fanatic ele tem vetado bastante os mesmos mapas mas se for o caso de eles precisarem jogar se o adversário for muito bom em um mapa eles tiram no mapa do adversário é eles preferem tirar o mapa do adversário do que escolherem eles um mapa para fazerem sempre o bano é uma estratégia inteligente envolve muito trabalho como é óbvio e também são muitas horas de jogo são já dois anos com este line-up não com este line-up tem sempre sofrido alterações mas mantendo a base mais ou menos dois anos o Flush e o JW estão no time desde 2013 eles inseram a Dreamhack Winter e tal aí o All Off o Queens entrou no início de 2014 e olha só o Cíndio avançando encontrou o ajudou ele por trás e já recua enquanto o Denis é novo no time mas realmente a base já está junta há muito tempo vai fazer dois anos agora o Guardian tentava avançar já foi castigado é mais um eco do Navi eles que não estão nada bem nessa partida até o momento e o Dignitas vai se aproveitando muito bem disso gostei do Nick do Flame ele colocou um furacão ali sei lá que diabos é aquilo no final do Nick é verdade é interessante olha ele avançando o Zeus aqui já acerta um estilo do Rubiro não conseguiu iluminação ainda mas busca ela e não tem ninguém para proteger essa arma então o Zeus ganha uma K-47 enquanto o Flame arranca a cabeça ali do MSL na passagem o Edredd vai aparecer com o CZ é CZ que não consegue sucesso o Cold mostrou como é que se faz para jogar o CZ no jogo passado o Edredd não aprendeu ainda e o Zeus agora corre pela vida pela K-47 recuperada e o Conf que nem sabia acabou com a vida dele 8x3 ponto do Team Indignitas venceu a primeira metade em rounds também era apenas um Ek na vida agora sim também é mais fácil vamos ver este armado mas a equipa do Na'Vi tem que começar a colocar rounds no encontro senão vai ficar complicado para eles é que 8x3 contra os Indignitas e os Indignitas a ganharem confiança não vai ser fácil nada fácil olha ele por cima erra o ponto dela o Zeus esse dia é muito bom porque estava rolando um pezinho do Conf do MSL se ele tivesse acertado o a granada longa talvez possa ter sido a intenção mesmo que a granada não fosse tão longa ficasse ele para pegar os caras subindo a escada rápido aqui em cima Rubino brincando com a Smoke vai se mexendo vem aqui agora a flecha do Zeus para segurar o avanço o Edward o Edward vai chegando aqui pela frente o Guardian dá a cobertura dele na distância o Edward agora passou de um ponto onde o Guardian podia ajudar ele encontrou o MSL que encaixa o headshot finaliza o jogador terrorista deixa a vantagem de um Indignitas para mais um round e o Nave está em apuros eles gastaram todas as economias não vai ter defuso kit e o Guardian vai ter que salvar encontrou uma pescada levou o Rubino vai caindo ao mesmo tempo o Zeus tentou comer para o Santo MSL o Flame traz de volta buscando o Kiab o Zeus continua avançando ele consegue chegar até os jogadores terroristas mas tem um na direita e um na esquerda eliminado o Zeus entrega a sua vida e a equipe do Nave está perdidaça correndo de um lado para o outro não sabe para onde vai e a equipe do Diniz também está mais ou menos isso e olha só o MSL tem pouco tempo para chegar até a C4 vai ser exatamente no estouro para ele poder plantar essa bomba a tempo mas o Guardian não tentou impedir a passagem dele se estivesse por aqui o Guardian quem sabe podia acertar o disparo e impedir o plant a C4 será plantada pelo MSL e o Guardian provavelmente vai tentar guardar essa AWP próximo round não vê se ele vai querer vir para cima por enquanto só aqui na queda sem kit sem colete vai guardar não é o melhor que ele faz vida é guardar esta AW já sabemos que Guardian e AW é sempre é estrago garantido no entanto mais uma vez vida e agora tu comentaste muito bem deu-me muita graça porque eu estava a reparar nisso mesmo a equipa do Na'Vi estava completamente perdida corriam para um lado corriam para o outro e depois não vão para lado nenhum ficavam no meio foi muito mal muito bem jogado pelos dignitas conseguiram causar a confusão mas sabes que acima de tudo vida eu acho que isto já é mais o resultado do cansaço cansaço no sentido de como é que nós estamos a perder tantos rounds contra estes gajos que nunca chegaram a lado nenhum e agora de repente estão-nos aqui a dar esta luta gigante é verdade tem que abrir o olho o Na'Vi porque primeiro para tropeçar foi o Vitus Pro depois o Mousesports e agora se o Na'Vi não estiver esperto para enfrentar o Dintas vai cair também pois vai e eles não vão para o Duarby o Guardian estava com o spawn sensacional para pescar o meio mas a equipe terrorista vai fazendo a anti-tática eles vão trabalhar bom o site B fugir do Guardian é a melhor tática que você pode fazer contra o Nave e lá vem o Cid ali por cima passa até a do Rubino não encaixa o disparo de AK com T7 agora gasta o Molotov para tirar alguém do galinheiro flechas efetuadas desce já o primeiro jogador o Kiabe e o Kong fica pescando os primeiros frags contra o Wendrich traz de volta agora olha os smokes parede de smokes ele efetuado enquanto o Guardian apareceu olha onde já está o Guardião dos Galáxias acaba errando a abertura para cima do Rubino que escapa o Guardião vai encontrar aqui mais um que pinou para cima dele é só o Rubino leva o Edron de 1x1 8 de vida o Guardião troca de arma fica muito cego escapa agora o Rubino vai ter mais uma banha para fazer o Guardião também conseguiu escapar agora dos jogadores que vinha e agora um contra um o Rubino vai tentar fugir e voou longe aqui o menino o Guardião vai garantir o Clutch Round ponto do nave no round econômico uma WP guardada já vira um armado para o nave é verdade ó vida e mais uma vez Guardian o que disse há pouco no round anterior digo-te agora outra vez é Guardian e mais 4 não faz diferença quem são os outros 4 pode ser eu tu não faz diferença deixa lá que esteja o Guardian tu acabas por vencer rounds é muito bom jogador é bom jogador demais olha e há pouco é verdade eu queria comentar uma coisa antes que me esqueças há pouco ouvi o Lucas e muito bem a dizer que eu não disse que o Fallen era um monstro disse disso segura o dedão ali enquanto o Flame está esperando o Lucas que já deu a ideia por buiaca de fazer o refrigerante da LG enquanto o Flame consegue levar a minha série eu só curti o comentário que eu falei depois a LG já tem serviço de entrega então agora fazer o refrigerante fica fácil de levar Flame Seized Cobino troca tiro lá com o jogador do Nave finalmente o Nave sai na frente um round está com a vantagem numérica aqui pode fechar um quinto ponto e olha 96 se conseguir arrancar esse aqui o Nave não seria tão prejudicial para ele essa metade o Abostão é um mapa aberto até e eu acho que o metagame me tem mudado mais para o TR acho que os mapas tem ficado um pouco mais TR desde a mudança do tempo da Valve não gosto nem um pouco da mudança do tempo da Valve até o momento do cenário enquanto o Flame foi derrubado aqui cai também o Edwards o Jintas vira o round o Zeus avança impede a passagem do C4 e agora os últimos dois jogadores estão com pouquíssima vida pode ter salvado o round agora o Zeus mas olha só que interessante um pezinho aqui dos jogadores o Zeus não tem nem ideia de o que está acontecendo o Rubino pode marotar ele mas acabou de sair da posição vai encontrar agora o Zeus de coça em segundos faltando mas quem está vivo é o Guardian e um ditado que se diz em Portugal não sei se aí vocês utilizam quem está vivo sempre aparece e ele apareceu nem que fosse no final do round para fazer a última kill e vencer mais um round Guardian 9-5 a vida está complicada ainda para os navi mas agora estão a conseguir acertar as kills e a defender de forma mais sólida e está-se a notar muito aqui nos mapas se bem que a equipa dos Dignitas também deixou de fazer aqueles ataques que estavam a fazer aqui na zona do B e tem andado a perder por causa disso vamos ver se eles voltam aqui ó a bebida é o Guardian está lá vai avançar procurar aqui no meio da Molotov o jogador adversário bola mais uma Molotov seus companheiros aqui para segurar o avanço do Dignitas enquanto olha o espeto leva os dois jogadores ele pagou por um e levou dois bela promoção cara promoção melhor do que essa só na loja da EGA store.gamesacademy.com.br ponto do nave 9x6 por Dignitas não está tão favorável que resultado para eles que estava antes de 9x3 9x6 o nave já pode conseguir empatar o jogo vencendo um pistol é era de todo o mal que lhes podia acontecer foi o mal menor foi este 9x6 portanto a equipa do nave depois a conseguirem juntarem-se e reerguer-se nesta partida e começam a encostar mais no marcador se vencer é o pistol é o que tu dizes tem a oportunidade de encostar nos 9x6 agora é que agora é a parte importante porque as primeiras partes dos mapas tem sempre menos pressão tu está sempre à espera de fazer o melhor mas sabes que se não fizeres tão bem tens a segunda parte para recuperar agora chegou a hora da verdade vamos ver como é que os Dignitas respondem parece que o tiro dos dois jogadores do espeto foi nos braços parece bateu no braço de um no braço do outro foi naquele cantinho mesmo que o Guardian conseguiu se fosse firmezinha continuava vivo os dois jogadores então o Guardian teve sorte ali agora um salve firmezinha um brother enquanto lá vem avanço do Natus vem inserir o config já tomou na cara o Kiarb tenta segurar mas o Rubiro caiu no bom site B e o Kiarb não consegue passagem aqui ainda vai segurando muito bem o Flame atropela o MSL e agora corram pelas suas vidas corram para colinas os jogadores do Dignitas porque o Nave vem caçar só o Tenz que vivo um contra cinco e o Tenz que vai encontrar o Zeus leva o Ezra pelo menos um frag e saiu tá difícil aqui para a equipe do Dignitas tirar nossa senhora falando que vai encontrar mais um mas agora o Zeus consegue finalizar ele bom trabalho durante esse round não é sete parece que um morreu de HS naquele varado naquele espeto mas não parecia um tiro na cabeça que apareceu no braço enfim é verdade eu ainda não vi não vi a repetição estava aqui tenho o segundo monitor a ver outra coisa é verdade como é que está a correr o jogo na equipa da GA sabes vida não faz ideia é seis e meia faltam vinte minutos para começar então não está a correr ainda ok olha o pala do Tenz que derruba o Zeus cara o que a Desert Eagle tem feito de diferença nos campeonatos é um absurdo a gente viu jogos excelentes com a Desert Eagle acho que foi hoje mesmo na equipe do Dignitas jogando com a Desert o Mouse Sports a gente viu no jogo contra a LG o Dupree fazendo um round ali três frags é verdade muito bom ver Desert Eagle de volta cara sentia muita falta dela e é o frag mais gratificante né cara você está aquele headshot Desert Eagle com uma bala só você tem que abrir aquele sorriso enquanto é agora complicou que estava se movimentando igual uma barata tonta ali o Edward conseguiu escapar dos tiros do Tenz e vai tentar caçar ele vai vir aqui no ECL toma um tiro prefário do guarda vai vir de novo ali com a sua cano curto nessa distância ali acertando disparos três frags não não são três bandeiras não são três frags de eliminações fragolândia enquanto lá vem opa o Flame conseguiu derrubar o Config o Tenzky está ali no meio do caminho pode ser pego de costas que o C4 vai vir para o Bombo Setear mais uma pedrada agora do MCL o Tenzky procura pescada de Desert Eagle sem sucesso mas o Rubino levou o Flame então fica dois contra dois o MCL vai tentar marotar o Mendes Moke contra o Edred na descida da rampa e o Edred consegue segurar o jogador vai pegar o K17 Rubino e pode guardar para o próximo round o round é do Navi e a equipe do Dindas não forçou completamente eles compraram o Desert Eagle só podem repetir a compra do Desert Eagle para o próximo round ou melhor ainda o Rubino está com o Macaco no C7 pode comprar um colete e tentar forçar direto é verdade e que bala que bala aquela da Deagle eu tal como tu já tinha saudades da Deagle é uma das armas que é o que tu dizes é muito gratificante jogar com a Deagle tu dares um single headshot e levares o jogador é muito bom muito bom ver esta arma de volta e ver os jogadores a utilizá-la a arma nunca saiu do jogo mas tinha perdido muita expressão no jogo quase ninguém usava a Deagle ninguém utilizava a Desert Eagle mas agora Geralt está usando e usando muito bem a arma a Luminosity Game estava com na verdade quando o Fênix estava na GA ele estava fazendo um estrago muito grande com ela só que a Luminosity Game está fazendo um estrago muito grande com a CZ hoje em dia outra arma que também está voltando outra pistola que está voltando essa aí nem sei se é tão boa ela voltar aqui eu lembro que ficava muito irritado com a CZ mas agora um jeito diferente dela que isso cara olha as Desert Eagle até na curta distância ele conseguiu utilizar muito bem da arma e para que revólver os caras colocaram um revólver no jogo depois de um pouco tempo já praticamente tiraram ele do jogo com as atualizações pioraram muito a arma e a Desert Eagle está cantando aí para os jogadores do Jimitas pula aqui o config aí detalhe não foi forçado eles realmente preferiram manter o eco mais uma vez pode fazer um estrago gigantesco o Jimitas vai pulando o config para enfrentar o cara lá de trás o Edward passou agora o Rubino encontra com ele o Rubino ele tentou fazer uma opção econômica nesse round Chester e acabou custando caro para ele ele veio de colete 1 ele tinha facilmente dinheiro para comprar o colete 2 e ter dinheiro para comprar no próximo round mas ele quis ir de colete 1 por questões econômicas e acabou tomando uma bala na testa do Edward e foi eliminado enquanto o Navi ainda vai acreditando nesse round o config e o Kiab podem vencer o ponto de Jimitas o config já tem informação do Flame o Kiab está chegando para cima do Zeus está trocando de arma mas o Zeus encontra agora o jogador ali e leva também o config 9x9 tudo igual 4 kills do Zeus no round passado e impacta o jogo na testa agora começa o jogo a sério primeiro armado e agora vai começar a sério agora é que vamos ver o que é que a time de Ignitas consegue agora fazer para parar este Navi nesta segunda parte só dá a Navi também foram 3 rounds apenas com o Deagle sem forçar nada e agora sim temos aí as duas equipas a lutar para ver quem vence ali um comentário que acho que eu tive que rir aqui o maluco falou aqui que o Zeus não manja nada a única coisa que ele sabe fazer direito é gravar o vídeo da After Party que ele soltou o vídeo da After Party da Star Leather inclusive tem um lance do Phoenix ali nice to meet you está engraçado é ele o QNS se não me engano está rolando um clima entre ele o QNS enquanto o SL vai chegar aqui para frente está cego mas o Tenzki não ficou já levou agora aqui o Tenzki está na frente vai tentar recuar o Flame não consegue eliminar ele o SISG vai ter a oportunidade e leva a melhor de WP agora 3.3 o DiKiab desce agora já foi avistado pelo Zeus que tenta a finalização deixou uma HE que tira metade da vida do Kiab enquanto lá vem o Conf que vai limpar o Kiab busca o Flame o SISG consegue buscar um mas fica por isso mesmo ponto do Team Dignitas mais uma vez 10 a 9 é agora foi hora de separar os meninos dos homens e separaram os Dignitas agora estiveram muito bem defenderam muito bem perceberam a leitura do jogo muito bem as calls foram bem dadas porque eles começaram a rotação muito cedo perceberam que era para ali que a equipa dos NAVI ia trabalhar e agora NAVI na primeira situação complicada do lado terrorista será que eles vão conseguir dar a volta e colocar os Dignitas em HEK mais uma vez vida é tá complicado cara tava dando uma olhada aqui nem o o SISG tá muito distante dos companheiros aqui o Flame tá melhor nos últimos rounds mas o Natus Vince ele não pode depender só do Guardian né cara precisa do SISG também ele é muito importante para a equipe e não tá no seu bom jogo não sei se ele consegue aparecer para poder quebrar a economia dos Dignitas nesse momento 20 rodada número 20 da partida o Tenski no meio contra o Dessille aconteceu pela queda o Kiabe acaba se enrolando eliminado por ali cai também o segundo jogador do equipe CT cai o terceiro agora ali por cima o Tenski agora sozinho no round contra 3 jogadores vai tentando se virar no meio da smoke o Flame troca tiro com ele leva melhor o Flame C4 é colocado no chão o Tenski é Tenski ver isso aí tem que fugir Tenski 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 10 a 10 tudo igual é isso vida é eu tenho que fugir e olha vamos encontrar a equipe é o Edred que tá chegando aqui pra cima dele vai poder buscar esse freio e poder tirar essa M4 tão importante pro nave deixar a equipe do Dignitas total eco e consegue sobrelever o Edred agora sem barba ali o menino 10 a 10 é sim agora sem barba o Edred bem jogado bem jogado pela equipa dos Navi que assim que os Dignitas tiveram o primeiro armado e venceram eles meteram logo um travão na equipa e quebraram o financeiro da equipa dinamarquesa bem jogado eu tenho agora já começa a acreditar que os Navi vão vencer este mapa a vida apesar de estar a 10 igual será vamos ver vamos ver smoke do SISD eu acabei não pegando qual que foram os outros mapos vou ficar curioso pra saber daqui a pouco a gente vai descobrir smoke primeiro caminho config flash tabelada se mexe aqui em direção ao bomb contra o Z consegue segurar ele vai caindo os jogadores do Dignitas um a um Kiab vai abrir aqui procura o Edred melhor pro jogador terrorista só o Tenisk agora contra os 5 jogadores ai que bala derruba o SISD mais uma de desertivo pra conta vai querer fugir parece que sim vai recuando o Guardian pede um pause pause técnico ali pra eles enquanto o Tenisk tenta se esconder cara esse mapa é muito grande tem tanto lugar pra pra se esconder o Tenisk e ele vai ser exportado tá exposto encontrou o jogador que não esperava ele aqui levou o primeiro Tenisk tem um segundo muito próximo e a partir do momento que tomou o primeiro disparo perdeu completamente a mira e foi eliminado 11 a 10 ponto do Nave Nave ia voltar à partida e Bida agora colocasse na frente ora os Nave que os Nave que não nunca tiveram na frente Bida nunca tiveram na frente a não ser agora vá é primeira vez então passou na frente agora não usa 10 Chester eu vou te deixar aqui na mão rapidão vou pegar aqui um copo d'água que acabou aproveitar essa pausa técnica do Nave vou tirar a pausa técnica do narrador pra pegar um copo d'água já volto rapidão força Bida com certeza nem o Bida acredita nisso nem o Bida acredita do céu que eu ia cantar aí para vocês mas pronto está tudo bem vamos esperar aqui com esta pausa técnica não sei o que é que você está a achar do encontro da partida mas eu estou a gostar e agora que os Nave passaram para a frente eu não sei mas eu vou esperar o Bida chegar até para colocar esta questão para ele mas vocês podem ir dizendo aí no chat não sei o que é que vocês acham eu acho que até para a equipa isto pode parecer esquisito ou estranho para vocês mas olha o Bida já chegou certo Bida já me estás a ouvir estou ouvindo sim eu estava aqui a colocar esta conversa que é não será mais fácil atenção mais fácil fácil nunca é mas não será mais fácil para a equipa da LG apanhar na final os Nave do que os Dignitas Bida tendo em conta isto atenção isto baseando a minha conversa apenas no tendo em conta que eles conhecem muito melhor a equipa dos Nave do que a equipa dos Dignitas é mas o mesmo é dito do contrário também o Nave conhece muito bem a LG mas repara mas também o Dignitas o Dignitas conhece muito melhor a LG do que a LG conhece com certeza certamente pois pois não sei isto sou eu não sei o que é que o pessoal achava estava a fazer esta conversa aí o pessoal está aí no chat pelo menos era o que achavam não sei o que é que o pessoal pensa sobre por um lado sim por um lado sim o Fala inclusive falou nessa entrevista de pós-jogo que se o Dignitas viesse a ganhar esse jogo eles teriam que passar hoje a noite estudando os replays das partidas anteriores porque ele não conhece muito bem a equipe o Fala admitiu isso enquanto para o Nave eu tenho certeza que eles se prepararam para enfrentar o Nave porque o Nave estava no grupo deles nesse campeonato e além de eles se enfrentaram tantas vezes antes então em termos de preparação para o Nave já está bem esquematizado é um bocado por aí vida e já começou não é exatamente voltamos aqui a partida MSL de pistola na verdade está todo mundo de pistola é eco do Team Dignitas aqui depois do pause técnico do Nave vamos ver se eles conseguem fazer algum tipo de estrago rolou um pezinho ali será? não acabou não pegando o pezinho enquanto o MSL é eliminado flash bem efetuado tirando ele da jogada o SISD avança que isso? o Config humilhou o SISD ele dançou por cima da caixa ali a dança da chuva e acabou com o jogador adversário pega a carga do T7 e a equipe do Dignitas pode fazer um estrago ainda maior para cima do Navi ou pode querer guardar a arma o Config já correu para guardar ela o Kiarb vai encontrar o Zeus aqui na passagem o Zeus que está caçando com a sua umpe precisa aqui de uns fregues para valer a pena o investimento na arma mas sem sucesso corre corre que está pirando muito o Tenski levou o Edward o Tenski vai enfrentando também o segundo jogador o Zeus vai tomando muito tiro o Zeus vai avançado o Tenski sobrevive agora o Zeus com 18 HP enquanto o Kiarb vai querer caçar ele o Zeus está esperto nem tanto está no máximo de esperteza que ele possa ter enquanto o Kiarb rouba a flash faz uma flash cara os jogadores do Dignitas humilharam o pessoal do Navi nesse round o Config para cima ali do SISD e agora o Kiarb humilhando o Flame pega aquela umpe que é mais uma melhózinha encontra o Flame que segura a passagem do Kiarb não seria interessante para o Kiarb guardar a umpe realmente valeria mais a pena tirar a arma do Flame é foi lá tentar mas não conseguiu mas foi bem julgado pelos Navi Bida conseguiram coiscer ali o Bombsite ah depois não percebi muito bem lá está mais uma vez o tal problema Bida mais vale tirar armas do que permitir com a outra equipa as guardas mas às vezes corre mal e agora vai a equipa do Navi correu muito mal foram humilhados como tu disseste mas mais um round armado e vamos ver se os Dignitas conseguem voltar ao jogo ou se os Navi se afastam Bida no marcador tomou aqui o controle da partida nesse momento o Natus Vincere nos últimos sete rounds seis pontos do Navi enquanto agora começa melhor para o MSL ele avança busca o guardia no meio então tira o ratinho e estava ali tentando passear pelo meio enquanto o Flame espera o erro do Rubino o Rubino está ali para frente ele vai dando um passo para frente para trás enquanto o Kiarb está logo embaixo dele do Flame prepara o Molotov agora o Flame vai forçar o Kiarb a tocar de posição o Rubino deu a cara e deixou o Flame em apuros o Flame que vai querer enfrentar o Configo com pouca vida se de conto o Spescoma é sério mas o Flame acabou de deixar tudo igual o Zeus garante aqui a vantagem para o Navi mais uma vez se não a igualdade para o Navi nesse momento só o Kiarb está avançado agora pode encontrar o Zeus subindo o Zeus já foi derrubado o Edward entra totalmente errado aqui na passagem e o Dignitas conquista esse round completa aqui a sua coleção de Pokémons que abre com a captura do Seaside e é ponto do Team Dignitas e vida tu és o maior a sério tu és o maior melhor comentador que eu já ouvi consegue aumentar a coleção de Pokémons muito bom pois é foi agora bem jogado pelos Dignitas tiveram muita paciência vida e a equipa do Navi está a jogar de uma forma muito estranha quanto a mim vida eles não tentam de forma consistente encontrar as first kills ou seja eles até podem conseguir a first kill mas recuam e vão tentar uma coisa completamente diferente e estranha para mim não sei o que é que eles estão a fazer muito bem vamos ver se é desta olha só o Edred já buscando o Tensk vamos ver como é que vai ser o MSL tentando pescar quase em contra o Guard de Media Smoke enquanto o Carry está aqui colado deu a cara derruba o Edred talvez o Navi veio um pouco mais agressivo em direção ao Site A o Guardi estava por ali arranca o topete do Carb fora agora só o Config tentando se virar contra todo mundo lá vem os jogadores dos Navi para trabalhar esse After Plant o Config vai querer fazer um estrago leva o primeiro mas é eliminado no Made Smoke o Navi consegue acabar com a economia do Dintas e vai colocar o CT de Eco mais uma vez portanto 3-1 3-1 então portanto vai fechar faltam 3 rounds vai fechar vai fechar o jogo não bida está parecendo isso é né 3-1 3-1 agora faltam 2 rounds vai fazer aqui 15 o Navi o Dintas vai pontuar mais um e aí acabou o jogo vamos ver se é assim está tão bonitinho ali vamos ver se vai conseguir continuar o Natus vence dessa forma o Cisd agora quer avançar por aqui pela queda enquanto seus times já está entrando a passagem do Altar o Everidge vai ser o primeiro a descer encontrou o Kiabe de um lado o Rubino do outro ele toca o tiro com os dois que puxado ali passando o Rubino acaba com ele o Zeus conseguiu levar mais um HE não chega para finalizar o Kiabe que já tinha caído enquanto o Cisd vai enfrentando o vencedor o vencedor que vem na faca para cima dele o Cisd tentou um tiro aqui e foi pulando na queda agora desce o MSL eliminado estava fazendo uma cena de filme aqui dos dois jogadores mas fugiu o MSL não não oh Bida aquilo estava mesmo era a ser uma cena que parecia o que estava a chover o Cisd escreveu no chat nice try boa tentativa é é é e foi uma boa tentativa mas desculpa oh Bida apareciam dois botes ali a trocar balas agora tanto tiro falhado tanto tanta bala falhado é só casquilhos ali no chão agora neste round vamos ver agora mais um armado para o time de Ignitas e se eles perderem este round bi dar risco-me a dizer que já foram espera 14 a 11 tem que vencer armado do time de Ignitas precisa deste round aqui o Natus Vincere prepara as paredes de smoke em direção a um site B o Config fica olhando por baixo da saia da estátua é um tarado enquanto o Atleta vai acelerando o passo em direção a um site B vai encontrar o Gormo lá para trás encontrou o Config que estava a frente também opa errou a Flash errou a Flash atropela o Config seu time também ganhou o duelo contra o Rubino que abre agora leva um quase busca o segundo jogador mas olha o Nave com as smokes surpreende demais a estratégia do Natus Vincere aqui o Dintas não entende nada que está acontecendo o Nave vem para completar a sua cobblestone o Tensky a nociere apareceu deu tiro no Guardian vai aparecer de coça aqui para o Zeus e o Tensky leva o Seas vai ter mais dois jogadores pela frente ele está sem defuse kit e o round está muito bem encaminhado para o navio é importante que o Tensky guarde mais uma vez o Tensky guardar outra vez a arma porque senão seu time vai ter que fazer eco e aí Tensky dropar e olha só o Zeus deu uma olhadinha não viu ninguém na queda e o Tensky parece que vai sobreviver aí com uma M4 Tensky sobreviveu e olha só encontrou o Zeus ali correndo mas acaba por isso mesmo vida vida muito complicada para os dignitas mas também é nesta altura que se vê as grandes equipas será que será que a time dignitas está à altura de surpreender aqui o Navi e levar ainda isto a um overtime ou será que que é que o Navi consegue fechar já neste primeiro match point neste primeiro map point match point não será depois no próximo map é a melhor oportunidade de fechar né é verdade mas de acordo com as estatísticas aqui é ponto do dignitas agora exato vamos ver se é mesmo aqui marcando o MSL olha passar jogadorzinho nas costas dele que isso rapaz voadeira do Edward subzero não o 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 é amarelo não é subzero aqui é é escorpion escorpion ucraniano enquanto o o tenski você conhece o o subzero brasileiro Chester quem é o lindovall acho que é lindovall o nome dele já não esqueci depois eu mostro aí o vídeo esse é um vídeo velho demais enquanto o rubino agora vai encontrar o guard que segura ele e agora é um x1 config contra Cid para definir que esse mapa config vai avançando um contra um décimo olha só ele está bem posicionado cara o Cid não vai esperar mas achei que o Cid já dá uma olhadinha não olhou config garante esse round por dintas como diria já as estatísticas agora a vez de não fechar a partida é isso só que agora já não vai ter mais três Lindomar é isso aí lindomar subzero brasileiro ah é lindomar não ainda não vi mas depois tens que mostrar isso para eu ver vida mas ó vida já não vamos ter mais três rounds agora é só mesmo fechar a partida né agora é só fechar a partida não tem mais como fazer três rounds a não ser que o Dindas empata o jogo ali mas aí já estraga de qualquer forma é verdade vai chegando por aqui por baixo pula pegar a informação não consegue encontrar o guard ali por trás ele faz uma flecha mas acaba cegando agora na passagem não consegue escalar a subida da B mas agora vem veio saiu da Smoking vai poder manotar demais hein acabou a Smoking é todo mundo aqui de lado levou o primeiro jogador aqui o Cisd olha o estrago do Dindas nesse momento o Zeus e o Edward sozinhos acabam as balas do config foi derrubado e o Zeus pode surpreender muito o Kiab não o Zeus é derrubado um contra três agora Edward contra MSL Tensk e Kiab o Kiab já deu aqueles pulinhos ali debaixo da saia da estátua enquanto a equipe do Dindas parecia que o Tensk queria avançar para pegar a informação do Edward seria uma opção muito boa da parte dele acabou freando um pouco esse tempinho que ele freou pode fazer a diferença dele por se posicionar no lugar que ele gostaria mas não já vai escutar os passos do Edward de qualquer momento não o Edward fez o walk fez o walk o Edward não tem informação alguma pensado o Dindas ele vai passar na tela do Tensk agora o Tensk deixou passar deixou passar não pegou informação sem informação enquanto o Kiab acelerou tanto nas costas e já vai não sei onde que ele pegou essa informação se ele chegou a ver a flechinha ou se ele escutou o passo do jogador naquela hora aqui por cima e deixou ele passar mas não pegou informação sim 15 a 13 é 15 a 13 e era aquilo que eu dizia será que os Dignitas vão conseguir levar isto ao overtime e olha o que pode acontecer vamos ver agora um eco da equipa dos Na'Vi eco do Na'Vi rush em direção ao bonsite ao Tensk tem que segurar agora todo mundo e não não levou ninguém cai também MSL olha só o que aconteceu com a Glock nessa distância MSL acabou caindo pro Seized e agora são 3 jogadores deu a cara o Kiab troca tiro com Zeus avança aqui no meio do caminho com o FIG leva um mas ele fica totalmente vendido no meio de todo mundo ali pra trocar tiro e o Na'Vi vai vencendo o Reconômico a partida pra acabar aqui Rubino sozinho contra 3 tem que fazer milagre ui é o Zeus que faz milagre uma eliminação do Zeus no round duas no round é milagre 16 a 3 não brincadeira Zeus 29 barra 21 eu falo isso dele sacanagem ponto do Na'Vi mapa da equipe do Natus Vinci eles conseguiram virar de uma déficit muito grande muito grande mesmo muito grande e muito bem julgado e mais uma vez separamos os meninos dos homens e venceu a equipa do Na'Vi não sei qual vai ser o próximo mapa também não sei se tu tens essa informação eu também já podia ter visto eu fui a HLTV e lá deve estar lá deve estar estou conectando lá também vamos ver se você está rápido em Chester eu chego lá em um não cliquei botou o raio aqui no luminose temos aqui os mapas Dintas removeu Dust2 Nave removeu Cache Dintas escolheu Cable Nave escolheu Trem Dintas escolheu removeu Overpass e Natus Vinci removeu Inferno então tem Cable Trem e Mirage para o Confronto Trem escolha do Nave o negócio complicou para o Dintas e muito e muito vida até porque não estou a ver a equipa dos Dignitas conseguiram levar de vencido este Guardian no treino olha que se há sítio onde a AW faz muita diferença é neste treino vida vamos ver mas atenção tudo pode acontecer os Dignitas podem surpreender mas não acredito não acredito está difícil parece que teremos mais um Natuzinho e seria a LG pela frente só que dessa vez uma final de campeonato internacional o Nave que tem tirado a LG dos últimos campeonatos exceto pelo último que aconteceu aqui na Star Ladder era que a LG conseguiu a vitória não foi? esse ano ainda mas antes disso o Nave tinha todos os duelos levando a vantagem sim mas eu por acaso Bida estou muito curioso para ver aí o Guardian contra o Fallen e também estou muito curioso para ver como é que vai ficar a Map Pool ou seja a escolha de mapas olha que interessante Chester olha que interessante acabei de ver aqui as estatísticas dos últimos confrontos do Natuzinho seriditas no dia 12 de janeiro ou não acho que é 1 de dezembro não sei é 0,112 pode ser que esteja na nomenclatura americana deixa eu descobrir aqui certinho para dizer melhor não estou conseguindo ver mas eu acho que é então 1 de dezembro o Nave e o Dinta se enfrentaram em 3 mapas sendo que o Dintas venceu na ou melhor o Nave venceu na Cumble por 21 a 19 e o Dintas venceu na Trem por 16 a 9 então o Nave venceu o mapa que a gente falou que era do Dintas o Cumblestone como fez agora também com o resultado apertado e na Trem o Dintas conseguiu a vitória naquele momento pode ser que eles consigam Trem e Mirage é verdade é mesmo a Mapúlbida é verdade bem visto interessante é isso aí galera obrigado pela sua presença vamos para o intervalo